Não é de hoje que a ampliação do aeroporto de Linhares é só promessa, não sai do papel. Mas agora, após anos de espera, o linharense já pode começar a pensar a planejar viagens aéreas. Podemos anunciar para o linharense, para o povo capixaba também, principalmente para o norte do estado, que agora é uma realidade. Foi agora, aproximadamente 25 dias, foi feita a licitação da pista a uma empresa vencedora, a empresa capixaba, a Madeira. A previsão é de que a empresa que ganhou a licitação comece as obras de reestruturação do aeroporto nos próximos meses. Só estamos dependendo das licenças ambientais, dessa nova ampliação. Acreditamos que até março ou abril é mais ou menos o que já combinamos de montar o canteiro de obra e já iniciar a obra da parte da pista. Quanto à parte do terminal, que é outra parte, o terminal de embarque e desembarque de passageiros, com 2.160 metros quadrados. É praticamente o mesmo terminal que hoje em Vitória. Nós teremos esteiras para bagagem. Para todos terem um terminal de conforto. Entre as modificações estão a ampliação da pista, reforço na sinalização e ampliação do terminal de embarque e desembarque de passageiros. As obras de ampliação daqui do aeroporto de Linhares foram orçadas em 40 milhões de reais. O investimento será possível através de um convênio entre os governos municipal, estadual e federal. Depois que as obras forem concluídas, o aeroporto terá capacidade de receber aviões de grande porte, com até 340 passageiros e também voos alternativos, regionais e de carga internacional. O representante da Federação das Indústrias na região comemorou o anúncio das obras. Um aeroporto funcionando em Linhares, o norte do estado, é muito para nós precisão. Isso faz alavancar o desenvolvimento. E a área portuária que está todo mundo esperando, tem definições de portos aqui e ali. Se pelo menos ampliar, abrir os portos de Aracruz para escoar melhor os nossos produtos, isso vai alavancar muito o norte do estado. O aeroporto, depois que estiver operando, vai gerar rendas de cerca de um milhão de reais por mês. Outras obras que também fazem parte da expansão, como hangares, áreas de abastecimento de aeronaves e a nova sede do Batalhão do Corpo de Bombeiros, estão em fase de licitação. A previsão é de que as obras fiquem prontas em 2017. A previsão é de que as obras fiquem prontas em 2017. A previsão é de que as obras fiquem prontas em 2017.